E aí, meu povo! Turmesa! Bom dia, bom dia pra todos vocês aí, hein! Agora que é hora de começar a semana aí, né, tubarãozada! Começando mais um vídeozão aí pro canal do... O tal do Matheus Dias, né, turmeza, beleza, joia! Então bora que bora acelerando o carrão aqui, né, em busca aí do tal do descarregamento, né, rapaziada! Beleza? Então já vai acompanhando esse vídeo aí, beleza, voltando aí, faz tempo que eu não venho pra essa região aqui, rapaziada! Faz tempo, região boa de ser andável, boa, né, asfalto bom, pistão boa, né, então... Uma viagem, gente, dá uma média da hora aí, né, dá uma média legal, né, e... Só motivo de aproveitar a paisagem, acelerar o carrão e tubarão, beleza? Então bora que bora, vamos que bora aí acompanhando o Matheusinho aí, mais uma viagem aí, beleza? Então aí, ó... Tamo aqui por cá, ó, a tal da Ayanguera, positivo, exato, passando por Araras! Positivo, rapaziada? Araras é o palco do momento aí, viu? Você tá doido! Vamos ali, né, rapaziada? Que nem vocês viram no vídeo anterior aí, carreguei no sabadão lá em Caçapava, correto? No sábado lá em Caçapava, carreguei aqueles... Aqueles rolos ali, né, que usa pra fazer piscina... E por incrível que pareça, eu vou levar num bagulho que monta a piscina... Ai, ai... Eu já vi lá onde eu vou descarregar, vi pelo Google, né... Lá onde eu vou descarregar de boa, se chegar da rua lá... Bom, é em bom local lá, viu? Do lado da rodovia... Não vou precisar entrar muito em Ribeirão Preto, né? Vou entrar pro centro, atravessar, nada... É na beira da rodovia, rapaziada... Na beirinha, lá vocês vão ver... Fechou? Então tamo aí, ó... Na viagem aí de... Dá quase uns... Quase 400 quilômetros... Dá uns 380 e pouquinho ali... De São José até lá... Né, e... E pra voltar... Aí o total aí da viagem de volta dá quase 400 quilômetros, tá? É... Uma viagem de 4 horas de ida... Segura aí, Corsinha... Segura aí que não dá pra me passar por lá, não... É uma viagem de 4 horas, né? 4 horas... 4 horas e 20... Depende aí quanto você... Como você andar, né? Eu saí de casa das 4 horas da manhã... Então umas 8 e pouquinho eu tô lá... 8 horas... 8 e pouco eu tô lá... Já pode descarregar no primeiro horário, né, rapaziada? E já ficar livrinho, né? Livrinho pra... Já... Pô, ir atrás de outra, né? Tá bom? É o que eu falei pra vocês aqui, ó... A pista aqui... É... Dom Pedro, né? Lá nós pegamos um pouco da Dutra... Dom Pedro... Pega o Dom Pedro de Jacareí... E... Aí acessa a Anhanguera em Campinas, né? E daqui é só ir direitão que aí a gente sai lá... No tal do Ribeirão, né? Só que é uma viagem cara, viu, rapaziada? É uma viagem cara de pedágio, tá? É pouca quilometragem que você anda... Mas é caro... Dá 100 reais e 95 centavos... De pedágio... Só a ida... Mais a volta, né? Então dá uns 202 aí... De pedágio... Tá? 200 reais e 2... 202 reais... Correto, né? De pedágio, tá? Ida e volta... Viagem cara, velho... Pra você andar aí... 800 quilômetros, né? Que vai quase dar 800 quilômetros... É uma viagem um pouco cara, né? De pedágio aí, mas... Rodovia pelo menos é boa... Tapetão bom, né? Mas você tem que pagar pra você andar no tapetão... Você tá doido... Beleza, rapaziada? Então bora que bora... O solzinho tá saindo ali, ó... Ah, maravilha, hein? Bonito dia hoje... Bonito aí... Tamo aí com 1300 quilos... Então tá de boa... Ó, vocês veem aqui, ó... Tô no morro... Tô subindo o morro, rapaziada... No morro, ó... Olha lá... Nem baixei marcha, rapaziada, ó... Tá subindo de quinta... Eu vou ter que tirar o pé aqui... Por causa do carro tá vindo ali, ó... Só por causa dele... Vou reduzir... Porque senão daria pra nós subir o tópico aqui, ó... De quinta de boa, viu? E 1300 quilos no longo dela, hein? Será que sobe? Será que sobe? Aqui, ó... Já vai pedir quinta... Ó... Quintinha... E bora que bora... Beleza, rapaziada? Então vamos que vamos aí... Chegar ali... E efetuar o descarregamento, né? E... Se Deus quiser vai dar tudo certo... Já, viu, já... Bom dia, Jesus... Mas... Vamos, vamos... Bora... Que Deus abençoe a sua semana aí, tá? Que Deus abençoe a semana de todos nós... Que seja a semana abençoada, próspera... Cheio de tramo pra nós fazer aí... Pra mim, pra você... Pra todos que nos assistem aí... Tá bom? Os seus parentes... Pra sua parentela... Sua... Sua família... Sua esposa... Filho... Que esteja... Que tenha uma semana abençoada e próspera, tá? Que Deus abençoe todos nós... Esteja conosco... Pra gente vencer mais uma semana aí... Tá bom? Então... Bora que bora, Tubarão... Vamos arrochar o bambu aqui... Daqui a pouco nós estamos por ali, hein? Beleza? Aí, rapaz... Já vazio, hein? Seta... Que horas são? 8h44... Presinho aqui, ó... Chegamos, já entramos pra dentro... Encostamos na doca... Três maluco que ajudamos a nos carregar aí... Deu boa, beleza? E aí, galerinha... Bora, bora... Acabei de tomar um café ali, ó... Meu trailerzinho ali... Fechou... Tomamos um cafezinho... Pegamos umas balinhas de... Canela... Nas balinhas... Pra nós ir adoçando a vida... Nas... Na viagem, beleza? Então bora que bora... Saindo aqui de... De Ribeirão Preto... Tomei café naquele... Trailerzinho ali, bonzinho... O salgado e uma coca... Deu... Nove e conto... Tá bom... Afirma que eu descarreguei... É nessa rua aqui... Né? E agora vamos... Rochar o bambu... Sentido... Casa, né? Sentido QTH de sossego... Né, rapaziada? Ó... Nove horas da manhã... Nós já liberado... Vazio... Cafézinho tomado... Só alegria, meu jovem... Só motivo de acelerar agora... Beleza? Então bora, bora... É, meu filho... A paisagem nossa... É o tal do S aí, ó... O tal do S... Cê tá doido... Bonito demais, viu? Na verdade vim pra esses lados aqui... Gosto de vim... Bom demais, ó... É o agro... É agro... É agro pra tudo quanto é lado... É pista boa... Só ruim é pedágio, né? É carretão acelerando... Aí, ó... Escanhão... Tá a quatro pato, ó... Tá a quatro pato... Tá roxando na descida, hein? Cê tá doido... Eu tô sem por hora... O chão tá... Outro tá não pra... Pegar o embalo pra subir... Aí, rapaziada... Só campo, ó... Uns verde... Tinha um lado e o outro... Ali do outro lado ali... Tinha uns caras... Fazendo plantação lá atrás... Lá onde tá marrom lá... O solo lá... Os caras tá plantando lá... Estilo... Tá boa, boa... Então o que fala... Quanto tempo tá assim, ó... Bom, cegado... Não tá ventando muito... Não tá chovendo... Não tá muito quente... Então... É gostoso, né? Fazer a viagem desse jeito... Entendeu? Que boa, boa... Vamos que vamos... Beleza, rapaziada? Cês viram aí... Eu não filmei lá... Descarregando lá... Porque eu tava ajudando... Os caras a descarregar... E... E 300 quilos, né, cara? Ainda bem que os caras ajudou eu... Porque... Vai descarregar-me em três lá... Passado, velho... Que eles rolar... É liso... Pra pegar eles... E pesado... Aí não tem pega... Aí tem que jogar pra cima da doca... Nossa... Suja a mão tudo de preto... De pó, né? Mas enfim... É... O importante é que a gente descarregou... E vamos que vamos, né? Voltando às ativas da viagem... Graças a Deus... Vamos pagar um pedaginho aqui, ó... De 14,30... 14,30... 14,30... Naipaga... É por eixo, né? Nossa, é um só... Vai começar a hospedagem aralhada... Olha, ó... Cinco eixo dá... 47,70... Cinco eixo... Vamos ver o nove eixo ali na frente, ali, ó... Nove eixo dá... 85,80... Só esse pedágio aqui... Tem mais trocentos até Campinas ali... Né? Até Campinas ali... Depois pega a Dom Pedro... Que aí a Dom Pedro também... A hospedagem não é barato... Mas enfim... Né? Essa viagem aqui eu fechei, né? Eu fechei... Com o pedágio incluso, né? Com o pedágio incluso... Porque tem viagem que você fecha, rapaziada... Vamos supor... Se você fecha uma viagem... Com um valor mais ou menos... Mais ou menos no mínimo ali... Né? Do KM, da Havan... Você fecha uma viagem... Mais ou menos no mínimo... Ou quase beirando no mínimo... Aí eu aconselho você... A jogar o pedágio, né? Você vê que tá muito baixo... Você faz... Olha lá... É isso mais pedágio... Jogar o pedágio pro cliente... Eu acho que o vento do Terclimo... Tá pegando o áudio aqui... Você pega o pedágio... Bota... É esse valor mais pedágio... Se o cliente sei, tá boa... Se não, você joga... O valor lá máximo, lá, né? Essa daqui... Eu consegui fechar ela no... No 1,95... O KM rodado tá aí de volta... 1,95... Aí o pedágio por conta... Já é incluso no frete, né? Por minha conta, entendeu? 1,95... Pra mim não ficou ruim, não... Bom... Bom, vocês vêm aí, ó... Sem correria... O carro veio fazendo média... Cheguei já, descarreguei... Entendeu? Dei um café pros caras lá... Pra ajudar a descarregar... Dei até real lá pros caras lá... Ajudou a descarregar... Suave e boa... Entendeu? 1,95... Aí vamos supor... Você fecha com 1,70... 1,60... Na carga dessa daí... Aí você tem que botar o pedágio, né? Porque é 200 reais de pedágio... Aí já tá muito barato, né? O... O... Como é que fala? O KM... Pra você pagar o pedágio do bolso, entendeu? Tá bom? Então... E eu... E eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Falar a verdade... Eu não gosto muito de ficar falando negócio de carregue, não... Porque dá muito... Dá muito assunto... Mas... É... 1,95, cara... Tá bom, viu? Não tá ruim, não... Não tá ruim, tá? Porque que nem eu já falei pra vocês... Eu já fechei frete a 2,30... Já fechei frete a 2... Não vou mentir... Já fechei frete a 1,60... 1,70... Depende do frete... Depende do que você vai levar... E outra... Ah, fechei o frete a 1,60... Né? Mas aí eu encaixei outro junto... Pô, aí foi um... Não foi 1,60, né? Aí vai contabilizar o outro também... Né? Mas... Tinha um cliente que foi cobrado 1,60... Mas tipo assim... É... Porque tem inveco aí, né, rapaziada? Cobra 2,50... 3... Né? Os... Os RUC, né? 3... 3,20... Tem rapaziada aí que cobra esse valor... Agora se for chegar na van aí... E cobrar 2,50 do cliente... Ele já tá ligado, né, cara? Tem uns clientes que já tá ligado... Não vai querer... Mas já fechei já, tá? De 2, de 2, de 30... Mas não são todos, tá bom? Não são todos... Deixando bem claro... Senão você vem aí pro ramo... E só quer fechar a frete a R$2,00... 2,30... E não acha nenhum... É... Então são todos... São raridade, tá? Raridade... Beleza, jóia? Beleza... Ó... São Simão... Essa barraquinha... Essa barraquinha aqui, ó... Parada do Sul... Tá? Parada do Sul... A KM tá ali na frente ali, ó... 2, 7... 2, 7,6... KM 2, 7,6... Sentido São Paulo... Nayanguera... Já tem uns vídeos meus ali que eu parei ali... Eu sempre como suco ali de laranja com banana, tá? Laranja com banana... Então você vem pra viajada dessa daqui e nunca parou na parada do suco ali... Vai ali, rapaziada... Se você não souber que suco pedir... Pode pedir o laranja com banana que você não vai se arrepender, tá? É delicioso demais... Mas tem suco demais ali... Suco demais, moço, que os caras fazem ali... Tem bastante variedade, então... Se você não conseguir achar nenhum... Vai no laranja com banana que senão vai dar erro... Matheusinho sempre para ali pra comprar... Hoje eu não parei porque eu já tomei café lá atrás... Eu não aguentei, né? Vim até aqui porque... Descarregava 1.300kg na mão, né, rapaziada? Sem ter tomado café... Aí já começa a dar tontura... Já começa a fraqueza... Eu falei... Ah, vou tomar um café aqui... Já... E... Aí deixa o... Aí eu não vou parar no suco não... Porque eu tô com a barriga cheia... Se tivesse uma geladeirinha aqui... Dava pra comprar uns e levar, né? Mais um suquinho ali... Filé do bode, tá? Então quem vir pra essa região aqui... Não conhece aquela barraquinha ali... Vai lá... E se quiser até marca eu no Instagram lá depois... Porque quem me apresentou essa barraquinha aí foi meu pai... Nossa, desde quando me apresentou isso aí... Toda vez eu paro aí... Beleza, jóia? Então bora que bora... A viajada vai ser no... Desse modelão, beleza? Chama! É, meus amigos... Quem tá em São José já é nóis, hein? Ah, 727 quilômetros... E daí volta... E direitão, hein? Sentei lá... Depois que eu tomei café... Parar aqui agora... Cê tá doido, ó... 1h30 da tarde... Andamos bem, hein? De boa, cegado? Viajinha tranquila... Beleza, rapaziada? Então estamos chegando aqui... Já larguei o canhoto na casa do... Do rapaz lá... Pra ele pagar meu... Saldo, né? E tal... E tudo bonitinho... Fechou, rapaziada? Então é isso aí... Foi mais um videozão aí pro canal aí do... Botão do... Do Mateus Dias, tá bom? Botão do Mateus Dias aí... Beleza? Só o ouro, tamo junto... É aquele jeitão, né? Vai sortando o like aí... Deixando seus comentários... E... Tchau, obrigada! Fui! Tchau, tchau, tchau!